No início de 2018, a doutora Soila Philipsen estava em pós-graduação em Curitiba e conheceu a franquia Emagreci lá. Vendo o tamanho da inovação e da tecnologia que a franquia já investia nas unidades, ela buscou se informar mais a respeito. Tendo como parceiro o seu marido, o Selva Nilson Philipsen, eles buscaram aqui em Medianeira o local mais apropriado de acordo com as normas da franquia. Um dos grandes diferenciais da Emagreci é se tratar de uma empresa nacional. Então, os protocolos exclusivos, a forma como as salas são dispostas, o layout delas. Qualquer lugar do Brasil que você for, você vai localizar essas mesmas características, o mesmo atendimento. E foi encantada por essa linha tão bem organizada que a doutora Soila resolveu investir e trazer para a Medianeira essa inovação. Então, no dia 1º de agosto do ano passado, a Emagreci Medianeira foi inaugurada e pudemos perceber que a decisão da doutora Soila foi certeira. Aqui na Emagreci você encontra estéticas de resultado. Quando você chega até a clínica, você vai primeiro passar por uma consultoria estética que é feita por mim, onde a gente vai dar sequência para escolher o tratamento mais indicado para cada necessidade de cada cliente. A clínica Emagreci oferece mais de 30 tratamentos. Entre eles temos todos os faciais, corporais, emagrecimento, estamos com protocolos exclusivos. Para você que busca resultados, qualidade de vida e bom atendimento, na Emagreci você encontra tudo isso aliado à tecnologia, ótimos profissionais, capacitação contínua e, é claro, com a intenção de fazer todas as pessoas que chegam até aqui, pessoas mais felizes. Vocês estão todos convidados para conhecer a nossa unidade. A Emagreci Medianeira fica aqui no edifício Alessandra Bolsi, pertinho do Colégio Mondrone, super fácil de localizar e a todo momento nós estaremos aqui lhe esperando.